Manato, senhor presidente, eu queria parabenizar a todos os prefeitos do país inteiro, dos 5.568 municípios, mas principalmente do Espírito Santo e aqui eu vou enaltecer os prefeitos do PDT. O PDT no Espírito Santo tinha uma prefeitura, hoje tem oito prefeituras. Então, parabenizar Nozinho Correia em Liares, parabenizar Marcelo Coelho em Aracruz, parabenizar Vera Costa lá no município de Iguaçuí, parabenizar Paulo Coradine lá em Governador Lindeberg, Eduardo Stur lá em Santa Maria de Getibá, Rogério Cruz lá em Iuna, foram pessoas, Emanuela em Alto Rio Novo, então foram pessoas que foram para a rua, levaram o nome do nosso estado, do nosso partido, elegemos 58 vereadores. O PDT teve um crescimento de prefeitos imenso, imenso e teve também, praticamente manteve o número de vereadores. Isso mostra que o PDT do Espírito Santo está no caminho certo, está trabalhando com seriedade, com dignidade e temos certeza que nós vamos estar juntos e preparados para a eleição de 2014, como um partido forte, como um partido que tem identidade no estado do Espírito Santo, né? E estamos lá para ajudar. Também parabenizar o prefeito da minha cidade, o Aldipas Marcelo, que é deputado federal, ganhou a eleição, que faça um bom trabalho, desejamos só que faça um bom trabalho, um trabalho com seriedade e nós vamos estar aqui em Brasília para ajudar todos os 78 municípios, sem exceção, aonde o PDT ganhou, aonde o PDT não ganhou, nós vamos estar juntos, trabalhando, porque é isso que importa, a democracia, uns ganham, outros perdem, mas o importante é que no outro dia que acabou a eleição, todos se juntem, se unem para levar recursos para os municípios, para o estado. É isso que eu vou fazer nos lugares que eu fui derrotado, nos lugares onde eu perdi, como posso falar, perdi lá em Nova Venécia, perdi em Pinheiros, perdi lá em São Gabriel, mas esses prefeitos desses municípios podem contar com o deputado federal Manato, estarei presente, estarei do lado desses prefeitos para ajudar, porque a política é isso, um dia você perde, um dia você ganha, mas é importante você participar com dignidade, com honestidade do ato democrático, porque todos os eleitores têm o mesmo direito, um voto só, e quando a gente vê o sucesso da democracia, é isso que nós queremos no nosso país. Muito obrigado, presidente.